E é por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, principalmente aos jovens que fazem parte da nossa irmandade, a melhor coisa do mundo é você não depender de ninguém, você ter essa autonomia, eu uso isso como fator de avaliação também, nas minhas relações pessoais, eu preciso da pessoa para alguma coisa, vai me fazer falta em alguma coisa, não, então vaza, por que que eu vou tolerar a pessoa, então é isso, então os jovens devem focar enquanto jovens no seu crescimento, não é lutar pela sua ascensão espiritual, pela ascensão material, estudar, se preparar, não é usar o tempo, o tempo é nosso maior aliado, não é, então aproveita a juventude de vocês e se preparem para o futuro, estudem, cresçam, para vocês atingirem essa independência que eu estou dizendo, para vocês terem a sua vida própria, terem a sua casa e poderem sim, aí sim, mandar na casa de vocês, porque é muito difícil, né meus irmãos, principalmente para os jovens que dependem financeiramente dos pais, impor, arrumar conflito familiar, exercer sua crença livremente, então tem que ser na astúcia, tem que ser no silêncio, como Satan nos fala, sejam como a semente, cresça no silêncio da terra, até o momento certo de brotar, então aproveita esse tempo para crescer, para se tornar independentes, construam seu futuro, o momento é esse, que Satan abençoe todos os jovens da nossa vida. Eu falo a vocês, é por experiência própria, não é, eu comecei tarde, digamos assim, eu fui tomar um rumo na vida aos 23 anos, né, até então só fiz besteira, uma vida totalmente consequente, e claro que tudo é aprendizado, eu não aprendi muito, mas quanto mais cedo para você começar melhor, enquanto é jovem, eu aos 23, que eu fui ingressar na Polícia Militar como soldado, né, e oito anos depois, quando eu fui fazer o curso de oficial, eu já tinha mulher, dois filhos, tive que arrastar tudo atrás de mim, para Belo Horizonte para fazer o curso, três anos de curso, uma dificuldade terrível, se eu fosse sozinho, solteiro, sem filhos, a história seria outra, então é isso que eu digo a vocês, aproveita a juventude, não é, com coisa construtiva, construam seu futuro, depois vocês desfrutam, essa é a ordem das coisas, né, primeiro a gente planta para depois escolher, façam concursos, se preparem, hoje em dia, o canal é ser concursado, você passar num concurso público, você está garantido, tudo, então se preparem, estudem, façam concursos, tem uma infinidade de concursos aí, disponíveis no mercado, não é, batalhem por isso, e vocês vão ver que tudo fica melhor. Bom, meus irmãos, há algum tempo atrás, nós tivemos uma polêmica, até no grupo mesmo, pelo fato de aceitarmos jovens, menores de 18 anos, no satanismo real, e de vez em quando o palhacinho deste plantão aí, fala sobre isso, e é o que eu sempre falo, eu desafio qualquer pessoa, qualquer juiz, qualquer promotor, a me apontar alguma coisa no satanismo real que seja destrutivo para os jovens, que seja um caminho ruim para eles, ao contrário, aqui nós ensinamos a crescerem, a se tornarem adultos, melhores, a se prepararem para a vida, e os jovens são a semente do amanhã, eu gosto muito de ter jovens no nosso meio, e sem contar, meus irmãos, que a idade física é uma operação matemática, não é, eu nasci no ano tal, estamos em tal ano, um menos outro, dá tanto, essa é a minha idade, isso é uma operação matemática, a idade que importa é a idade, é a idade espiritual, a maturidade da pessoa, a idade física não quer dizer nada, pode representar alguma coisa para a lei, mas para a vida não, quantos velhos aí agem pior que adolescentes, condutas horríveis, e quantos adolescentes, quantos jovens, tem grande maturidade espiritual, em nosso meio nós temos muitos exemplos disso, glória a satan por isso, então não tenho o menor receio de aceitar jovens no satanismo real, pelo contrário, fico feliz por eles, e que todos eles possam crescer e se tornarem homens de valor, glória a satan.